E esse é o quarto de vocês, entrem. Sim, vocês podem ficar aqui, curtir um pouquinho do lugar e depois vai sair um somzinho ali quando nós formos chamar todo mundo para fazer atividades recreativas. Sim, exatamente. Podem curtir um pouco, podem até visitar os outros amigos nos outros quartos, se quiserem. Obrigada. Nossa, eu gostei daqui. Pelo visto, ela só escolhe, tipo, casal com casal. Dois casais. Casal? Tipo, namorado? O quê? Não, né? É, casal de tipo menina e menina, só isso. E aí, vamos visitar a Diana e a Letícia para ver como é que elas estão? Sim. Pá. Hum, tocaram na nossa campainha. Eu vou ver quem são. Gente, oi, podemos entrar? É claro que podem. Nossa, o quarto de vocês é bem fofinho. Obrigada. Bom, esse é o Pedro e esse é o Spike. Não é, menina. Só nem alguma coisa. Ah, Spike. É esse o nome dele? Camila? Tudo bom? Oi, oi. Ih, eu conheço esse olhar, hein? Bom, nós vamos ficar por aqui um pouco. Estamos muito cansadas. Ah, tá. Ok. Então, vamos procurar aquela Maria, aquela sua amiga, Nath. Ah, sim. Vamos, vamos. Bateram na nossa porta aqui. Eu atendo. Nath, que eu ainda não decorei o nome. Oi. 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 Oi.